Música Um só, um só Brasil, diverso e plural, mas sempre o mesmo país Com mais oportunidades, pra cada um ser mais feliz Um só, um só Brasil, idoso, negro, índio, jovem, mulher, criança A fé e todas as cores, pelo respeito e esperança Um só, um só Brasil, norte, norte, centro, oeste, sul, veste, sul Todas as regiões são o único mapa, sob o mesmo céu azul Um só, um só Brasil, da grande capital até o interior profundo No campo e na cidade, dando exemplo a todo Um só, um só Brasil, no peito brasileiro bate um só coração Um só Brasil, um só Brasil, pra todos a mesma nação Pra todos a mesma nação